Boa tarde senhoras e senhores, nesse dia 18 de setembro de 2022, setembro amarelo, mês de combate ao suicídio, né? Portanto, vamos tratar bem aí o depressivo, tá ok? Porque só comete esse tipo de ato quem é depressivo. Não obstante, porém, muito bom ao contrator, devemos tratar todos com muito carinho, com muito amor e com muita responsabilidade no sentido de evitar que as pessoas cometam todo e qualquer tipo de, digamos assim, ato que desabone não só a sua conduta, mas a sua integridade física, moral e espiritual. No obstante, porém, muito bom ao contrato toda a vida, está aqui a maravilha do almoço, finalmente planta o almoço feito pelo senhor Benedito, o maior cozinheiro do Brasil. Vamos mostrar aqui, senhor Benedito, porque esse aqui que o senhor fez, levante um pouco mais a mão de vaca, o que é que tem nessa mão de vaca, senhor Benedito? Tem cheiro verde, tem membro, tem alho, tem batatinha, beleza, o senhor está concluído, está no ponto de comer? Está no ponto de comer, e é mexerinho para o povo ver, isso, a mão de vaca do senhor Benedito, o senhor é o maior chefe de cozinha do Brasil, e aqui senhor Benedito, o que é isso aqui? Carofa de piscuiz com caldo da mão de vaca, certo, e o senhor colocou também o cheiro verde, né? Coloquei, e aqui o que é isso? Carofa de piscuiz com verdura, e aqui o que é que temos aqui nessa panela de pressão? Feijão, cariota, tem perigo de dar nó no intestino não, senhor Benedito? Feijão, maravilha. Feijão de corda, mas não dá nó no intestino, bom, senhoras e senhores, foi só isso senhor Benedito que fez hoje? Foi só isso que é muito, está aqui o arroz, então, iremos agora, todo mundo vai tomar banho, cada um, Então, eu vou tomar por último, o senhor Benedito vai tomar no banheiro, ali de fora, banheiro aqui dos visitantes, ó, né? Aí, o Sérgio Machado vai tomar no seu banheiro em terra aqui, que é esse, ó, depois que eles estiverem aqui, eu vou tomar meu banheiro em qualquer um dos dois, E nós vamos finalmente almoçar, né? Vamos almoçar e vamos encerrando o vídeo por aqui, mostrando toda a beleza aqui, do trabalho do senhor Benedito, como cozinheiro, está aqui a farofa feita de cuscuz com caldo de mão de vaca, Aqui o macarrão, o feijão de corda aqui, não dá nó no intestino, e aqui a belíssima mão de vaca, aqui a mesa já está posta, né? É assim que a gente disse, né? Ele viria esse, já está pronto, o senhor Benedito só colocou as pratinhas na mesa aqui, as colheres, enfim, Agora agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva, o senhor Benedito, o senhor Benedito, o senhor Benedito, por mais um dia de vida, por mais um almoço aqui na nossa residência, Que Deus o abençoe, sempre o senhor Benedito, e não tem palavras para me agradecer por esse serviço prestado a nós. Vou mostrar também aqui a vocês, o quintal, ele está fazendo a empresa, ele não terminou, após almoçar, ele vai se deitar na rede, descansar um pouquinho, Irá terminar de limpar o quintal, o jardim do quintal de Serginho Machado, e organizar aqui, essa bomba aqui é uma bomba artesanal, que obviamente tira a água, mas está com problema, né? Porque eu mandei consertar, o cara fez um serviço perfeito, Vamos mandar consertar também a água aqui, desse terreno, a água que essa bomba produz aqui, é mineral, senhoras e senhores, não é? Mineral, porque a gente acha que é não, foi comprovada em laboratório, em uma grande empresa de água, aqui do estado do Ceará. No mais, olha aqui o canarinho, olha o outro canarinho, canários, né? Domésticos, oriundos da Espanha, das ilhas canárias do norte da Espanha, que destorcidamente, as pessoas chamam de belga, né? Mas não é belga, aqui são canários domésticos, porque vivem e reproduzem cativeiro, pois são da fauna espanhola, mais precisamente das ilhas canárias do norte da Espanha, e não sobreviveriam na fauna brasileira, portanto, por lei, é liberado para você criá-los e reproduzí-los em cativeiros, pois os mesmos são estrangeiros. No mais, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva. Sérgio Machado, valeu? Seu bendito, valeu? Valeu. Aqui, mais uma vez, mostrando aqui, toda essa delícia de comida do seu bendito. Aqui, a farofa de cuscuz com caldo de mão de vaca e salada de verdura, macarrão gostosíssimo. Está aqui a mão de vaca. É um feijão, carioca. É, um feijão, carioca, feijão de corda que não dá nó no intestino. O arroz, e mais uma vez, vamos finalizar, mostrando essa gostosíssima mão de vaca. Seu bendito, deu uma mexida na mão de vaca para a gente encerrar o vídeo com ela. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana. Por mais um vídeo legal. E agradecemos de coração ao seu bendito por vir continuar para nós mais uma vez. E está aí, dividimos toda essa mão de vaca com todos os inscritos do canal e aqueles que também não são inscritos. Mas quem puder se inscrever, abre o vídeo, quando o vídeo estiver assistindo ali, assistir já uns 10, 20 segundos de vídeo, você se inscreve, ok? Dá um toque quando tem inscrito a palavra inscrever-se. Ah, o seu bendito já está preparando aí um prato, já começando a servir a mesa. Detalhe, é, você, onde tem escrito a palavra inscrever-se, assistindo o vídeo você dá um toque, tá bom? Na palavra inscrever-se. Onde tem o sininho, você dá dois toques para receber todas as notificações alusivas ao nosso canal. E o macabãozinho. É, onde tem o dedinho para cima, se você gostou dá um toque, dedinho para cima, se não gostou dá um toque para baixo. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um domingo legal, por mais um rango legal, ao lado do senhor bendito e do meu irmãozinho Sérgio Machado. Valeu Jesus, para terminar aqui, ó, terminarmos de almoçar, o senhor bendito vai concluir o trabalho do quintal e depois tomar o seu belo banho. Valeu Jesus, tchau, tchau pessoal. A mão de vaca do seu bendito, valeu Jesus. E um farofim de cuscuz. E a farofim de cuscuz com caldo de mão de vaca, é bom demais.